Vamos lá, uma pergunta muito boa, né? É uma realidade. Professor Juro, posso gravar audiência? Eu tenho que pedir autorização para gravar uma audiência? Como que funciona isso? E é uma dúvida de não só das partes, de muitas partes, autores, réus de ações, mas também de muitos advogados, né, gente? Então, vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Posso gravar audiência sem pedir autorização? Posso gravar uma audiência? Pode. A resposta é sim. O novo Código de Processo Civil, gente, lá no artigo 367, artigo do Código de Processo Civil novo, atual, 367, parágrafo 5º e 6º. Então, é o artigo 367 do Código Civil, parágrafo 5º e 6º. Confere, gente, as partes, independentemente de autorização judicial, o direito de gravar as audiências, sim, integralmente, em imagem e em áudio, tá? Por meio digital analógico, ou seja, o celular, ou uma câmara mesmo, tá? Então, é, de fato, por educação, excelência, eu vou gravar audiência. Não, não pode gravar. Não posso sim. Está previsto no 367 do Código Civil. Um direito das partes, né? Professor Júlio, mas o advogado quer gravar uma audiência. O advogado, na verdade, ele vai informar que as partes, a parte, o cliente dele ou dela, deseja gravar audiência. Então, podemos gravar audiência, sim, e o juiz não há que indeferir, não pode indeferir, tá bom? Um abraço e até a próxima. Obrigado.